E os dois se tornarão uma só carne, Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne, Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe, Então tudo o que vocês tiveram até aqui, Nessa jornada de encontros e descobertas, Só era um vislumbre daquilo que ainda está por vir, Um vislumbre de coisas maravilhosas que vocês vão trocar, Algo que ninguém pode viver por vocês dois, E uma coisa que me chamou a atenção foi o encontro de vocês, Encontro um tanto quanto inusitado, Não sei se todos conhecem, Mas esse casal se encontrou num avião, Viajando, e ali os dois se encontraram, E aí começou uma bela e uma linda de uma história, E aí pensando em como nós poderíamos introduzir essa nossa celebração, Eu consegui evocar Vinícius de Moraes, Uma frase que eu gosto bastante, Que é, A vida é a arte do encontro, Embora haja tanto desencontro pela vida, Eu deixei! To love me, to love me, to love me This is the murmur of the land This is the sound of love's marching band And how they hold you like a gun And how I sing you like a song I heard when I was young I'm buried for a night like this E quero dizer que a senhora é minha melhor amiga Eu tenho muito orgulho de ser sua filha Eu tenho um amor muito grande pela senhora E é isso Se eu for um terço do que a senhora é para a gente Para os meus filhos eu já estou feliz A razão da minha vida Eu também Você é uma filha que sempre me deu prazer e alegria E me deu orgulho Que Deus te abençoe nesse dia lindo E que sempre seja cada dia mais iluminada e abençoada Amém Deus abençoe Muitos casais relatam que se apaixonaram logo quando se conheceram E com o passar do tempo a paixão se acaba E aqueles que forem capazes de construir uma relação de amizade Cumplicidade e respeito ao outro Continuam juntos por toda a vida Eu prometo sim fazer de tudo para te alegar ainda mais nos momentos que já são felizes Te dar carinho e atenção nos momentos difíceis Prometo te dar ouvidos quando eu fizer algo que você não gosta Para que desentendimentos sejam menos frequentes E prometo te respeitar e te incentivar para que você conquiste seus sonhos Música 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 Música